Música Olá pessoal, vamos falar sobre mosaicismo na espécie humana? Bem, em genética, mosaico é um indivíduo que tem dois materiais genéticos distintos provenientes de um mesmo zigoto, ou seja, material que tem a mesma origem. Geralmente esse distúrbio, o mosaicismo, ele vai ocorrer através de uma variação no número de cromossomos em algumas células do corpo. Normalmente essas células somáticas e sexuais, elas deveriam ter, obviamente, o mesmo número de cromossomos, pois vem do mesmo zigoto, da mesma célula original. Bem, esse mosaicismo, ele é causado através de uma mutação no início do desenvolvimento embrionário. O indivíduo resultante, ele vai ser uma mistura de células, algumas células que terão mutação e outras que vão ser as células originais. Bem, o mosaicismo pode ocorrer na linhagem germinativa, afetando somente as células que vão gerar no futuro o gameta feminino, o óvulo, o ovócito 2, né, e o gameta masculino, o espermatozoide. Mas também o mosaicismo pode ser somático, afetando as células corporais, ou existem casos mais raros em que esse mosaicismo pode ser uma combinação de ambos, germinativo e somático. Bem, o mosaicismo na linhagem germinativa, ele pode e vai ser passado normalmente para a prole, tá? Mas a pessoa, o portador desse mosaicismo, ele não vai ser afetado pelo distúrbio causado por essa mutação, pois a mutação não está nas células do corpo. Esse mosaicismo, ele é mais comumente observado em disfunções ligadas ao cromossomo X e em formas autossômicas dominantes. Tem sido observado em um número de condições diferentes, incluindo a osteogênese imperfeita, a distrofia muscular de Duchenne e a síndrome de Turner. O mosaicismo somático, por sua vez, pode ou não afetar o indivíduo. Depende em que células vão estar expressando essa alteração. Bem, os indivíduos, então, vão expressar o fenótipo dependendo das células que apresentam essa alteração. Tipicamente, os indivíduos com mosaicismo, eles vão exibir um fenótipo médio, com apenas proporções de células com a mutação e com uma outra proporção de células normais. O exemplo de disfunções genéticas somáticas são a neurofibromatose e a síndrome de Down. Sobre a síndrome de Down, é importante se lembrar que é uma minoria de indivíduos que têm síndrome de Down, cerca de 1 a 4%, que vão ser considerados mosaicos, tendo, então, algumas células ou várias células do corpo com três cópias do cromossomo 21 e outras células com apenas duas cópias, diploides, portanto. Bem, esses indivíduos, então, eles vão ter parte de células normais e parte de células com o cromossomo 21 a mais, a trissomia de 21, do 21, né? Bem, isso pode acontecer de duas maneiras. Uma causada pela não disjunção, pela não separação na divisão celular durante as primeiras clivagens do zigoto, tá? Você criando, então, uma ou mais células com trissomia do 21, que no futuro vão dar origem a mais células iguais com uma proporção de cromossomos 21 diferentes da proporção normalmente observada no restante do organismo que tem um padrão normal. Bem, o zigoto ou embrião com síndrome de Down, ele pode sofrer uma mutação igual, revertendo, assim, as células para um estado de euploidia, isso é, com o número correto de cromossomos, não tendo o cromossomo 21. Existe, obviamente, uma variabilidade genética na fração de células trissômicas e células euploides, tanto no total como dentro de um próprio tecido. é importante notar que é provável que muitas pessoas tenham dentro do seu próprio corpo células aneuploides com número de cromossomos alterados. Isso não representa qualquer problema e não é de se estranhar se acontecer. Inclusive, é difícil de ser observado, de ser descoberto. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí